tá bom então fala galera do youtube estamos aqui hoje para mais um dos memes já tinha ice inscreve lá no canal já tinha deline ice é isso daí mesmo é inscreve no canal do flopinha ice flopinha ice e bora lá é tamo aqui nós vai farmar um tantão zão aqui de madeira ou já tinha tá caindo em outro lugar que nem sei onde ele tá caindo e a gente vai construir um sky base se você não sabe é tipo um negócio que vai altã e a gente vai tentar fazer isso no modo lá de shot do demônio a nossa pão veio shot no meu baú nossa mano que é isso já tinha pega tipo duas shot no que você quiser e o resto é é tudo de negócio para realar tipo med kit essas coisas assim é bom porque vai que a gente tem que fazer o último negócio de realar o tipo real ano ao invés de atirar e vai abrir uns baú para ver se pega uma jetpack e se se só um tiver jetpack tá bom mas se os dois aí tá perfeito a maná se fechou lá no fim do mundo que é isso eu tenho eu tenho que pede eu acho que pode ajudar e aí os dois dá para chegar e aí 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 e não vejo a gente pega mas já tá dura pega muito muito madeira eu tô mano já tô com 800 e aí 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 eu peguei bouncer eu peguei bão ce da paulo da pa fazer e aí e aí que isso rá e e se piada aí era para ser uma piada engraçado ou não Tem que melhorar aí, Jotiano. Mais piada aí, boa, só aí. Aí, ó, tenho dois slurps. Vai funcionar, mano. Eu tenho dez ditadura, um vira-vira e um kit médico. E eu tenho bug e bomba, esse tipo, o cara... Nem sei pra que que eu tô cargando bug e bomba. Você gosta de um bug e bomba, né? É, eu gosto, mano. Fazer os caras dançar na balada aí já fica top. Eu vou pegar umas pedras aqui também. Eu falei que eu ia sair num minuto e o ciclo já tá fechando. Mas é só atravessar tomate aí já tá bom, já. Eu tô mais longe. Mas eu tenho uns... Os launch pads. Eu vou pegar essas pedras aqui todas aqui. Se eu levar um pouquinho de dano, dá safe. Não tem problema, não. Bora. Já tinha que citar a full madeira? Não. Tô com quatro. Tô com quatro e o resto é tudo zero. A gente já te peca aqui. Boa. Eu acho que eu tô aqui dropado no chão. Espéito. Eu sei, mano. Eu tenho setecentas pedra e full madeira, então vai dar. Divide aí. Mano, é só você pegar. Eu tô aqui sem loot aqui pegando madeira aqui e isso aí. Sem fazer nada. Ah, foi quase, mano. O que você achou? O que você achou? Ó, Jota. Quando chegar aqui, ó, assim... Não. Vamos esconder na testa safe. Na terceira safe a gente já constrói. Jota, para, caralho. Tem cara ali, mano. Deixa ela com 50 de vida. Chuuu. Chuuu. Be quiet. Shut the fuck up. Ah, mano. Olha o cara querendo atrapalhar o negócio. Shut up. Cala a boca. Cala a boca. Mano, para, caralho. de fazer barulho. Chuuu. Tchau, mano. Eu vou sair daqui que você... Vai funcionar isso não. Ah, não. What the fuck? Be quiet. Mano, cala a boca. Para de fazer barulho. Tô chamando outras pessoas pra batalha. Vai ficar aqui. Bora. Ah, então só bora batalhar mesmo, se isso aqui é batalha. Porque eu tô querendo fazer meu negócio, você não tá deixando? Que negócio? Uh, da... da base lá no ar? Da escadona? É... Tô... Tô... Tô pedindo pra gente ir pra frente. Porque nós precisamos ir pro safe. É, mas a gente tem que ir andando assim um pouquinho fora do safe. Um pouquinho dentro. Não é chegar correndo no meio do negócio não, mano. Ué, eu sou retardado. Tem que acompanhar a história. Quantas madeiras cê tem? Quinta. Nossa, mano. Cê ficou aí pegando o Luciana e tudo. Me dá um grappler aí. Eu ali ó. De novo. Mano, puta que pariu. Para de ficar gastando madeira. Vai, bora... bora ir pra cima, Jota. Espera a safe vim, espera a safe vim, espera a safe vim. Bom, então por uma delicatela. É, isso, 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 isso. Fica aqui comigo, carai. Porque até se ele chegar no negócio... Vai. Um. Dois, três. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano. Tô com certeza. Que isso, mano. Laguei ali pra caralho. Mano, cê tá tá aí transportando. Olha isso. Na minha tela a gente caiu. É, mano. Ficou eu comendo demais. Mano, vai devagar. Sai correndo pra conseguir. Ei, para, 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 para. Não gasta material, não. Põe uma plataforma assim, ó. Vamos chegar a Max aí. Os caras tô quebrando. Tá aqui. Vem, vem, vem empagar, vem empagar, vem empagar. Mano, você tá muito lagado. Olha isso. Caralho, mano. Mano, eu tô muito lagado. É safe, né? É que passei. Pra onde cê acha que a gente tá indo, mano? Ô caralho, cê vai cair, mano. Não. Mano. Vai, vai assim. Tá bom que tem montanha, mano. Eu não vou assim não, porque eu tô lagado e eu vou cair do negócio. Tem que ir assim, mano. Mas eu tô precisando sair. Que quebrou? Nossa, tinha um cara e o cara subiu. Ah, mano, olha que cara trouxa. Mata a Jota, por favor, mano. Não dá pra fazer nada no Fortnite. Que bot. Mano, não dá pra fazer nada no Fortnite. Líder. Não dá nada não, mano. Só não fique aí, pô. Tô lendo, nós vamos matar todo mundo. É. Vamos. Não pode fazer nada no Fortnite que os caras chegam atrapalhando. Estrategie. Bora Torres, mano. Só por causa disso. Agora fiquei puto. Sério? Nossa, mano Se eu tivesse uma jetpack Vamos aqui só porque aqui tá mais perto Eu tô com preguiça de ir lá No outro lado, ó Eu tô com preguiça de ir lá Eu não tenho arma Que caraca, mano Olha a arma ali Você é cego Tô lagando muito Jota, eu tô indo, mano Finis, finis Não vai dar não Mano, o que que é isso? Não tô conseguindo nem jogar o jogo Come on There's kind of a car Impulsa, não é? Não vai dar não Não vai dar não Proxa Foi atrapalhar o nosso negócio? Agora vocês também vão morrer Foi atrapalhar o nosso negócio Olha que legal que é atrapalhar o jogo dos outros Nossa, mano É muito legal atrapalhar o jogo dos outros, né? Quem que não gosta? Quem que não gosta? Tava lá nós tudo lá Mó bom lá Demorou mó Só século Pra pegar os negócios Aí chega o neguinho Querendo arrapalhar o jogo, mano Tá achando Obrigado Então É Tá achando Ela acabou Ela grave Elaabilir Meu Deus, vai tomar um pau nesses caras Não morre, Pãozinho, por favor Não, Pãozinho É, né? Eu vou morrer porque eu tô lagado, né? Não, Pãozinho Mano, é lógico que eu vou morrer, eu tô, tipo, mó lagadão Trouxa e aí e aí e aí this shot you do see foi mandio tô lagado muito o que que é isso eu tentei mirar no carro o cara tava andando é pra frente o meu cara e mirei no carro o cara tava andando é pra frente e aí eu tô com fome bora playground bora eu vou te matar não brinco brigode não não a morte soren fifi tis que é ele o que foi fifi tis bora 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 olá burra burro roxanana vim de bocar na banana e eu sei jota a gente fica aí namorando aí esse jotinho aí mano o gui nunca teve uma namorada ou on na no ou ou 1 Jota. 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 É, né galera, eles foram atrapalhar nossos negócios, agora eu tenho que matar mesmo. Então? Que? Eu tô vivo, mano. Talvez você ainda dê pra mim sobreviver. Mano, essa aqui tá tipo, absurdo de novo. Você tem outpede, pão? Não, tem um balancer. Eu acho que foi bom te conhecer pra um pauzinho. Ah, eu só consegui uma escala pro céu. Tô falando, mano. Os caras vêm atrapalhar nosso negócio. Matar mesmo. Ninguém mandou atrapalhar. Tô tentando pegar o máximo de material que eu consegui. Tô tentando pegar o máximo de material que eu consegui. Eu não tenho um cara embaixo de mim. Eu não sei onde ele tá. Não manda. Chegou, pai. Não manda. Que? Tá. Não vou não que eu fiz soccer. Minha perna tá doendo. A minha perna está doendo. Tá. Depois eu ando. Não. Depois eu ando. Que na hora que você voltar... Tá bom? Tá bom? É. Tô falando, mano. O cara veio atrapalhar nosso negócio. Agora vai levar o negócio. Tá mano. É. Que que é isso, mano? Você não tem noção do que acabou de acontecer aqui agora. O que? Eu larguei, tipo, imensão. Você não tem noção. Mano, nosso time tá tipo quase perdendo. Isso cara retardado. Ah, você tá aqui? É isso aí? E a Pulse-Cornade O que é isso? 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 O que é isso que eu tenho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado, hein? Entra dentro da casa, caralho. Vai, vai. Se alguém tiver vindo, eu jogo para forte. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tentadoria. Tem. Acabou dois no mesmo buggy. É lógico, né? Gastou um. vai já porra mano você é burro matei o cara já era default eu não sabia não caralho uma pistola que é isso cara trash at the video game agora vai vir três lentes que duro bro isso que eu estou eu estou tentando de seguir você até você morrer Ah, mano, o Jota rouba aqui demais. Eu matei mais. Tem cara ali na fábrica, bora. Boa. Tá duro, valeu. O cara tem 15 ataduras. Eu tenho medkit. Tome. Tá aqui embaixo aqui, mano. Acabei de deixar o outro medkit. Tá, eu lavo as ataduras. Não. Eu vou beber o escudinho e lavo o medkit. O cara é tudo bote. É, mano, que isso. Por isso que eu gosto. Ficar cheio de kill. Ó, P90 por negócio. Ah, posso comprar P90. Vem. Então compra aí. Sofrei. O cara tava tentando tipar. Pegar bastante. Tem cara aqui em mim, mano. Ele parece ser noob. Ele parece ser noob. Tá. Morri, mano. O cara tem SMG. Quantos, cara? O cara mó noob, mano. É um só. Tem quantos caras? Lil, mano. Isso que eu tô falando. Eu meto tiro de pump e dá dois de dano. Eu mudo pra Scar, aí a Scar... Onde morreu? Onde morreu? Ah, lá na montanha, lá, mano. O cara mó noob, mano. Puta que pariu. Vou matar ele. Ele é noob, mano. Dá pra você matar de picareta. Ah, veio o outro. Aí, mano. O cara mó noob. Tem que ser só ele que te matou? É. Tá vendo? Eu vou... Eu vou... Eu vejo que tem um cara noob. Aí eu vou pra cima dele como se... Nada tivesse acontecendo. Aí eu não vou tipo... Forra. Try hard. Aí eu meto a pump e dá 20. Mudo pra Scar, aí Scar não acerta nenhum tiro. Mudo pra Scar, aí Scar não acerta nenhum tiro. E eu tava do lado dele. Eu sou o pão, pão, ninda quer diabetes. Eu sou o pão, 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 pão com requeijo. Eu vou fazer uma serenada. Só pelada. Ô, Jardinha. Você é retardadão. Você é retardadão. E o Gui é muito trouxão. Vai. O Gui é muito trouxão. O Gui é muito trouxão. O Gui é muito trouxão. Vai. Achei. Tchit! 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 e aí quando quando é quando eu tinha caído torres peguei 10 que eu lá no jogo passado lá fiz tive o bastava dessa desse caminho aqui mesmo eu vou pegar 20 né eu com 10 e você com 10 não eu com 20 e você com 20 40 é o resto dos 10 todo mundo é o resto dos 10 ou se mata o set mano e o círculo fechou bem aqui não sério você não lembra verdade eu lembrei que mano é o mesmo negócio que isso que isso é o ija tá ligado mano que que macumba mano eu quero parar de onde tem um cara e eu tô indo aí pra vocês aqui é quero é bom você tá chamando muita atenção pão eu sou da paz mano que isso bote por exemplo mano olha o tanto de cara que tem aqui tinha um cara atrás um cara na frente um snipando eu um miné oi um miné pano um 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 pano não tem que ter 50 50 desse close encounter né é um shot de 50 50 porque você pode ser o jogo em português já tinha é mó fudido mano você não acha não a última vez que eu coloquei em inglês eu perdi a senha da minha conta no youtube aprendi aí tem um almarc que aí tem um almarc lógico já foi lá já o que você comprou lá não lembro o almarc é mó longe onde eu moro mano não é longe ao mais mas dá preguiça de que que é isso algrim é como que escreve não a farmácia daqui é cvs eu acho que tem outras farmácias mas a mais famosa que tem em todo lugar é a cvs e nem sei se tem mais velho essa casa que comigo mano e pega essa arma e eu sei lá que você pegou aí o bad juju o que com a moto oi 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 o Sim, eu estou gravando, sim. Ah, mano, f***. Nossa, mano! Então, você quer jogar conosco? Ok. Que que esse bot dá para? Mano, ele é maior top. Ele é um bot. Ok, eu vou te convidar. É só ficar pronto. Você quer jogar em server de mobile, Jonathan? Uhum. Tô convidando uma amiga aqui que ele é mobile. Ei. Olha pra ele ter... G63, ó. O que? O que? É. Go to game chat. Vai para a parte do jogo. Eu. O que? O que? O que? Eu, bro. Do you know? Do you know me? Do you know me? Do you know? I do? Yeah Don't you remember me, bro? No. Just get ready. Just get ready. O que? Eu não tenho ideia de quem você é Eu não tenho ideia de quem você é I'm the best person in this lobby, I don't want to hear Are you OG, though? Me? Yeah Oh, over there Bro, I'm the OGs of the Gs, bro You want to see this? Where is it? Shoot, I can't find this kid I'm the OGs of the Gs, bro I also got this I'm the OGs of the Gs Fight me Pull up I don't care I'm the OGs of the Gs, bro Bro, just like, get ready Jota, get ready, man He's right there Who's ready to get carried? You are You mean carry you? Uh-huh You don't know how to try hard I am, P, just tell him how to try hard I am Um, Dark is not a try hard I repeat, Dark is not a try hard I'm gonna, oh my god P, I'm gonna Look, this is what Dark likes, okay? This is what Dark likes, right, Dark? You're funny You're funny Dark, no, do you want me then? Because you're so good How many wins you have? Yeah, bro, last one of you won Motherfuckers Wait, how many? I'm, I'm one for you winning, Dark Because he thinks you're so good I'm, no, no, I'm just saying How many wins you have? Me, uh, on this account No, how many wins you have? I'm checking, dude, chill This is not my main account 20 solo 37 duos So almost 100 Bro, this kid's trash What about your other account? I have no idea I don't really play Fortnite I used to play What kind of PC you have? Me? Yeah I have an Alienware How much did it cost you? Like a thousand dollars? Yeah Jesus Christ I saved up for a while Yay, somebody's watching the live stream Finally What up, my dudes? This is what P likes to do When he loses to me What do you mean, bro? This is what I like to do When I BP Why do you have a delay? Yeah, why do you have the Hidden Match Delay? Me? Who has the Hidden Match Delay? No, I don't Alright, I'll give G6 host Teammate Teammate does Teammate Has Hidden Match Delay Yeah The fuck? Ah, yeah, Teammate has the Hidden Match Delay Tell him to take off Hidden Match Delay, bro Jotinha Jotinha Tira Tira Hit and Match Delay É, tira aí, cara Por favor, né? Tira o que, porra? Apparently you guys are Brazilian, too Alright You guys are all Brazilian Tira aí, porra O que? É, Hidden Match Delay Ele não sabe inglês, mano Ok, vai nas suas opções Vai nas suas opções Aí desce todo Desce até o final Tô suporte Tá É, vai Ok Tá vendo onde tá Onde fala Sensitivity Pra mudar a sensibilidade Sim Ok, tá vendo Embaixo que fala Streamer Mode Tá vendo isso? Laila 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 Na câmera Fala Camera E Display Camera E Display É Aí vai tá Streamer Mode Tá vendo isso? Ah, vai tá Negócio de É De tipo Pessoa que faz live É Rameira Cadê esse Modo de transmissão? Não, tá bem Em cima do computador Tá, e onde Debaixo E onde fala É Embaixo do Streamer Mode E a obra Tá Atrás Prendamento Zero Põe no zero Põe no zero Tá no zero Tá Tá bom So you guys are Brazilian Yeah Damn, I'm the only Dominican here What the fuck? Oh my god This game is being retarded What happened? The game is being retarded He does it How convenient Is that Is that like Bro, what the fuck? I'm gonna invite the Bonkai You guys And you guys join Alright? Yeah, yeah, yeah I'm gonna leave And you guys invite me Everybody leave, bro Chill the fuck down Bro Okay Eu não sei Eu não sei não Yeah I'm waiting for him To invite me Oh, he already did Alright Let me invite you guys Now Alright I invited them I just want to darken you to join Is he actually good or not? Yeah He's good Like how good? He's not that good But he's good Is he good at building? Yeah I mean Him and his brother Has the same voice So I don't know Who's talking Like His younger brother Is the best one His The older brother Is the trash one Bro I'll fucking invite you Okay Jesus Christ What took you guys So long To invite me I was inviting you Bro You didn't show What the fuck The game Doodle bro I'm gonna stop Livestreaming Because it's fucking Everything up He's gonna stop